Música 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 Fica do outro lado hein Tem uma dentro das casas Dentro da casa que não é feita Música Ele ta uma vez Música 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 Não pegou direita não, sim, pegou direita não. Não tem gelo, quem tem gelo aí vai ter que fazer depois, quem que é o que tem gelo? Vem cá, vem cá, vem cá em mim. Vou ficar junto com você. Tinha só dois. Não sei pra eu comprar essa bosta por aqui. Deixa eu ver onde está esses caras do janeiro ali, peraí, peraí. Tem um lá na direita, tem um lá na direita. Tem uma direitinha naquela casa ou na frente dele lá tirando. Eu vi, eu vi, eu vi. Vai vim agora, prepara que aquele da casa vai vim. Eu vou fazer o gelo. Ele vai sair agora o gás. Sai todo mundo. Vai vim. Vai vim, pulo da casa não, peraí. Vai vim. Ah velho, vocês deixaram o cara passar entre vocês aí, porra. Derrubou eu aqui, velho. Não, porra, ui. Não tem três. Não, velho. Car... Ai, tá fraquinho, velho. Tem outra aí dentro da garagem. Não, não. Não, não. Não, não. Feito! É, quatro taão! Derrubou bem um, o outro passou da garagem... Nunca conseguiu derrubar, arranquei essa ação. Agora eu tenho dinheiro pra comprar na T-Clarna, pelo menos. Tem um dinheiro. Para o esquerdo Caralho, borracha, 4 está 1 Mas tem que concentrar mais, mano O grego está sem internet Está tudo desconcentrado mais agora Está mais junto Está aqui, do lado do muro Vigiei, não, vigiei lá Vigiei lá, fica lá Vou ver se vai passar aqui Você sabe que os caras pular ali, o primeiro é eu, né Não está não, estou vendo direto Os caras pegando as costas também Está tudo aqui dentro Tem um dentro do livrinho ali Uma aqui, outra aqui Essa é a fecha onde? Dentro do container? Dentro do cac5 Eu também errei um mês antes Tá de alta, tira Sim, tá de alta O cara ali Tem um cara, não dá de bocói não Tem um cara na direita e outro na esquerda Olha o caixinho aqui Vem vocês dois pra cá Ou fica só um, sei lá Ah, eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou com o Grego, ajuda junto, fica junto agora Derrubei um Na mesa, deu boco na mesa Derrubei outro Deleu é caixinho E agora na crise do trem juntinho Cadê o loot, mas? Ah não Mas eu vou passar direto aqui, não tem nada Não gasto dinheiro todo não Pegar o Pegar o Pegar o Pegar o Eles não estão de AWP não Então Pegar o Não, vou jogar Mas é Não Não Agora não vi Só mais nenhum xoxox Pô minha internet Quando ela deu Não parou de dar uma largada Vamos pegar embaixo do celeiro Embarca do celeiro aí Boa Tem cara ali na casa do God Não vai não Carrapão Não vai não Mas não gosta de ficar aqui embaixo Fica, pera aí Fica dois em cima Vem cá, dois Ô Grego Que isso? Vija esse lado aí Grego Vou vija o outro lado Vija esse lado aí Passou ninguém pra ti Não O Grego tá meio lagadinho Ô Grego Oi Nada não Passou ninguém Só um intervalo aí Ô, você tá chutando Tá Tá, mais ou menos Tá, mais ou menos E agora? Agora tá bom Muita treta Vixi Muita treta Vixi Passou pra esquerda Dei capa nele Ta vivo ainda O cara na direita ta na Cuidado com a sua direita Lucas Passou voltou Lucas Ele voltou Entra no celeiro Derrubei um em cima da casa Derrubei um em cima da casa Aquele lado não tem jeito de sair lá mais não Ta rushando Escapa nesse ru... Derrubei outro Derrubei outro Derrubou qual? Derrubou qual? Avisa qual que você derrubou Ta só esse do gel ai Boa E ai galera, acordamos Eu deixei uma dozinha nova ai Ta vendo? O segredo é o nosso trabalhar junto Nós tava nos separando e pensando que era Deus Agora consertou Agora eles tão sem dinheiro Não pode deixar ganhar Não é só pegar os containers aqui na frente Sei lá, aqui eu não sei onde eu posso ir não Aqui eu vou reto e ver eles caras ali A direita aqui é muito bom É muito bom Nossa Vou ver onde os cara vão vim Tão vindo... Tudo foi direito Tão vindo a nossa direita Direito, eles tão vindo a nossa direita Deixa um sozinha aqui Deixa um sozinho aqui Calma aí Isle Eu vi um carinha aqui Eu vi um aqui perto Tem que ver se ficar dois aqui Um trava o outro ai Cuidado pros costas ai rapaziada A safe ta pra nois Pois é, se tiver tudo aqui mesmo Se tá tudo nois, sempre as mandam para as costas Fica de olho Ó, tem um aqui, ó. Tem um aqui comigo na minha frente, aqui, ó. Tá os quatro aqui, pô. Tem um aqui na minha direita, um na minha frente, dois aqui na minha frente, agora. Tem um aqui, tá vindo por aqui, um. Tem três no ADZ e um no ADZ. Ele tá pulando, ele tá movimentando porque quer contornar pra ele. Tem três aqui comigo, tem três aqui comigo. Tem um no meio, tem um no meio aí, Lucas. Sua esquerda aí, Lucas. Tem três aqui, ó. Tá indo pro rumo do céu, Lucas. Tá tudo no meio, tá tudo no meio. Tá tudo aí no meio, tá pulando aí. Depois eu uso os gelo, hein. Olha, tá em cima do container. Voltou, desceu. Tá, junto com vocês, Lee. Juntos, juntos, joga os gelo, não cai tão gelo não. Ah, não, velho. Ah, Henrique. Eu vacilei, velho. Pensei que ia te matar. Derrubei outro. Bora, bora. Derrubei outro. Aí, atrás do container. Deixa nós, Jalucos. Pô, Henrique vacilou, filho da mãe. Pensei que ia te matar, eu já me vi na hora do gelo. Tinha que ia me matar, o cara aí. Mas, quando eu tô te ajudar, ué. Mas, quando eu tô te ajudar, ué. Eu vim jogar a punta. Olha. Você que pegou a kill. Coitado. Não foi? Você que pegou a kill. Foi? Foi, ei. Rapaz, trembão pra mim então. Gostei. Você matou ele já. Melhor garantir o ser vivo do que o ser morto. Pega o estacionamento todo mundo. Cuidado aí com a cara, hein. Foi lá pro fim do mundo, rapaz. Você foi? Fui, mas voltei. Fui, mas voltei. Tudo estacionamento, tudo estacionamento. Fui lá. Juntos, sem empolgar. Igual nós tá fazendo. Todo mundo junto. Tem dois navanzinho aqui onde eu tô. Ei, tem um igual cê. Tranks aí. Aham. Fica esperto com o closta deles, né? Sempre tem um closta. Tem um esquipinho também. Olha, essa pistola aí é um tira 90, hein. Então evita o máximo de tomar tira. Deitei um. Finalizou? Dei capa nesse tá marcado. Deitei dois. Deitei três. Deitei três. Deitei três. Deitei três. Só tá o marcado, hein. Só tem o marcado. Tira, tira. Tira, tira. Carinha lá deu mole. Ele foi tirando as três. Aproveitei. Fiz o... Eles empolgou, moço. Fez quatro áudio. Eles pensam assim, tá ganho. Ai, que aconteceu? Quatro áudio virou cinco áudio. Tô com dez mil só. Comprei cogumelo. Todo mundo vai pro cogumelo. Vamos ruxar agora na escada. Não é ruxar não. É só garantir escada. Sobe dois casas. Vai dois na casa. Vai dois na casa. Vem dois casas. Não pode ser, Lucas. Eu vou cruzinho embaixo. Passou um pra esquerda. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo embaixo. Tá W, mano. Eu falei pra eles que era sem a W. Não adianta falar, velho. Tenha pra trás da vida aqui. Ô Henrique, carai. Você tá fazendo só a minha agora. Puta que pariu. Tô matando. Ô, tem uma na caixinha ali, velho. Ô, um passou pra esquerda, velho. Não sei se vai vir. Ai, que costa. Nossa base tem um. Puxa nele. Puxa nele. Puxa nele. Deixa eu sair, Vibrão. Deixa eu sair, Vibrão. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Cai nele. Cai nele. Cai nele todo mundo. Finalista. 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 Matou eu. Joga o gelo aqui e mata ele, Greg. Caiu o Lucas. Trancou. Tem dois aqui. Tem dois aqui comigo. Nossa. Um tiro aqui, velho. Caiu tudo, Lucas. Caiu, Lucas. Matei, matei. Caiu embaixo, Lucas. Dá pra salvar eu. Dá pra me salvar também. Falta só de cima. Falta só de cima. Flanqueia, Zer. Flanqueia pra me salvar. Pugou aqui. Vai, atira mesmo. Atira mesmo. Juntos, juntos. Vocês matam. Eu confio. Eu vou morrer agora, mas não dá nada não. Tem muito dinheiro. Depois eu compro. Tem muito dinheiro. Relaxa. Eu compro. Juntos, vocês 300 e matam. Tamiado. Um tiro, um tiro, um tiro. Boa. Rapaz, eles empolgou em cima de mim e esqueceu que vocês eram 3 na frente. Ai, ai. Os cara empolgou, rapaz. Calam coisinha? Não, tem o dinheiro. Que é o que? Que é o que? Tô com 13 mil sobrando, velho. Tava com 5.500. Que deu pra comprar o senhor, hein? Tô com 13 mil sobrando, hein? Pega o celeiro embaixo do celeiro. Pode ter um monte de gel agora. O cara já saiu, já. Parei que não podia a WM, velho. Ia ficar usando a WM. Combinou tudo antes e as trolas. Ah, não, velho. Quem jogou esse porro já aqui? O meu não é. Estravou? Ai. Morreu pra zona, velho. Cai um aí também, pô. Vamo cair. Vamo morrer um também. Quem quer morrer? Para o ímpio. Vamo para o ímpio, hein? Eu não quero morrer. Alguém aí quer? Não. Então eu vou então. Nossa. Vamo dar um branco já, morto. Então vai. Vai morrer? Vai dar um branco. Vamo morrer não. É no guio não. É no gás. Pois é, sim. Depois de eu falar que vai ganhar. Porque o nosso tá aí. Eu acho que minha... Minha net já tá bugando. Correu aqui, Slayer. Matou um bugou aqui, eu caí. Em cima aqui do celeiro, Slayer. Eu tô lembrando. Me derrubou, eu tô sozinho aqui, Slayer. Você também é o Comied, hein? Faz nada, hein? Não sei nem como que eu caí. Quando vai jogar um porro de um gel, joga porro de um gel errado ainda. Tranquei com meu gel. Olha o cara aqui. Atrás de um gel vermelho, tem um cara. Atrás de um gel vermelho, milho aí, ó. Mas só tem dois mil? Mas é eu, senhor. Coloca o gel, o Slayer. Coloca um gel aí, vai. Não, pô. Coloca um gel... Não, não. Como assim? Coloca um gel. Você arruma outro gel, sim. Tá, mas esse gel aí tava na partida anterior, pô. Ah, é mesmo? Puxou no Lucas. Tá acabando! Puxou no Lucas. Olha a WMA que eu falei que não podia. Mano, esse cara trola, velho. Eu odeio isso. Conversar o bem antes de trolar. Esse último tava miado, hein? Foi um tiro só. É, rapaz. O freguês ficou bonito.